E ae DJ LAPJ Tegracia porra 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 Salvador, balei com a rampa de lança Da minha vista e deu um sorriso Bafora, bafora, bafora Mas depois tu baixou para meu pinto Foca na minha xereca Foca na minha xereca Se fazer gostosinho Dá 10 plana pras colegas Foca na minha xereca Eu sempre gostei da sua sentada Lembrar o velho, o tempo entre eu e você Então joga o peitão na minha cara Enquanto minha piroca penetra você Então joga o peitão na minha cara Enquanto minha piroca penetra você Seu valdade vai ter CBT Seu valdade vai ter CBT Então joga o peitão na minha cara Enquanto minha piroca penetra você Então joga o peitão na minha cara Enquanto minha piroca penetra você Boca na boca, na boca, na boca Na minha sereca Se fazer gostosina está em sua nossa colega Se fazer gostosina está em sua nossa colega DJ Mandrake 100% original 100% original 100% original E aí DJ Luan PJ Cê gaste a porra Cê gaste a porra Cê gaste a porra Cê gaste a porra Cê gaste a porra